E como prometido durante a semana, chegou a hora de falar do CSA. Finalmente saiu! O único clube na história do Brasileirão a conquistar três acessos seguidos. Alerta de Maremoto! Uma onda azul vai invadir a Série A depois de 33 anos. Pergunta como ficou a Rayama. Vibra! Vibra, Rainha Marta! A ilustre torcedora do CSA! A torcedora mais ilustre do CSA só fez comemorar nos últimos três anos. Período que o time subiu da Série D para a elite do futebol brasileiro. Nenhum clube do país teve uma arrancada tão rápida na história. Se você pensar que em 2015 o Centro Esportivo Alagoano não disputava nem a 4ª Divisão do Brasileiro, o feito é ainda mais impressionante! Mas aí em 2016 o time foi vice-campeão da Série B. Em 2017 venceu a Série C. E em 2018 foi vice da Segundona e ainda conquistou o título alagoano depois de 10 anos. Ontem o CSA renovou o contrato com o Marcelo Cabo. O CSA é merecedor sim porque trabalhou bem na competição, fez uma competição estável, fez uma competição regular. Na próxima temporada ele comanda o time em 4 competições. Campeonato Alagoano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a elite do brasileiro. Que vem a Libertadores! É a primeira vez que o CSA vai disputar a 1ª Divisão na Era dos Pontos Corridos. O CSA subiu! O azulão volta para a Série A! Obrigada, CSA! Eu te amo de coração! Marcelo ficou pequena para essa festa, Sazu! E já está pronta para inundar a Série A! A Bíblia quem roubou! Aproveito para mandar um beijo, um abraço para a galera do CSA, uma torcida fanática que mandou muita mensagem, pedindo ao telespecial. Essa foi para vocês.